Você não é uma campeã. Não sei antes passar por mim. Mas quem é você? Eu sou Maxi Paddy, que vem de Maxine e Patrícia. Eu recebi esse nome por causa de meu pai, Maxwell Patrick. Já chega de falar de mim. Eu estou aqui pra acabar com você. Saia daqui. Eu não vou lutar com uma perdedora gorda da plateia. Parece que essa flor pesada é xixi, porque você é amarela. A piada não foi muito boa, mas parece que a plateia gostou. É isso mesmo. Parece que flor pesada tem mais uma desafiante. Tá bom, suba aqui, mas seja rápida. Eu tenho uma reunião familiar pra zombar. Flor pesada sempre achando uma palavra sofisticada pra mostrar que se formou em Harvard. Sim, muito bem colocado, Bill. Nós que fomos pra Harvard realmente não gostamos disso. Droga, Karen. Karen? Peter, é você? O que está fazendo aqui? Uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo. Eu cansei de suas intimidações. Você já era. Coçador de nádegas? Coçador de nádegas. Não, 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 Karen. Dove, doce, 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 doce. Oh meu Deus, ela está levando isso longe demais. Sério, flor pesada vai quebrar os braços da garota? Braços da garota? Qual é, Bill? Não. Diga, Stewie. Ele está no comando do programa agora. Diga oi pra Tim Laquifa. Um, dois, três. Não acredito. Foi pesada, caiu e temos uma nova campeã. Eu vou dizer uma coisa, essa vai entrar pra história. Se alguém continuar acompanhando essa idiotice. Uau, você realmente me salvou. Obrigado, estranha. Papai, sou eu. Maggie? Foi você quem me salvou? Isso mesmo, pai. Uau, mesmo depois das besteiras que eu fiz com você? Por quê? Porque você é meu pai. Eu não podia ficar parada vendo você se machucar. Puxa, obrigado, Maggie. Isso é uma coisa que nem meus pais fizeram por mim. Eles só ficaram olhando o Karen aprontar comigo. Merece coisa melhor. Todos merecemos. Olha, Maggie. Eu sinto muito por ter tratado você mal todos esses anos. Eu estava descontando em você toda a dor que sentia. Eu entendo. Melhor do que qualquer um. Mas ainda te amo, pai. Também amo você, Maggie. Alguém pediu uma vadia gostosa? Serve essa aqui? Oh, você está vivo. Desculpa, disseram que agora eu estava no comando. Se você morrer, é com esse tipo de criatividade que eu vou trabalhar. Eu vou te dar.